Patrícia foi até 10 escolas em Limeira para escolher aquela em que matricularia o filho. Foi muito difícil, foi muito complicado. Mas por outro lado, a gente, assim, quando a gente confia, fica mais sossegado. Ela é psicóloga e procurava uma escola de período integral. Por isso, a preocupação foi maior ainda. Quando a gente vai escolher, a gente visita muitas escolas e observa, né? Então, observa o ambiente físico, observa até, assim, a proposta pedagógica, apesar de ser um bebê, né? A gente fala assim, ah, não vou considerar isso. Mas a gente tem que considerar já, né? Para essa psicopedagoga, o caminho percorrido por Patrícia foi o correto. A escola tem que ser a continuação da casa, né? E você busca na escola, nos professores, o complemento, a ajuda para você educar seu filho. Para a psicopedagoga, antes de olhar a fachada das escolas, os pais devem fazer uma visita e conhecer a equipe de trabalho. Quando você vai buscar para o seu filho uma escola, você precisa ver aquilo que você quer, né? Se você é um pai moderno e que busca, eu quero que meu filho aprenda tudo de internet, eu quero uma escola informatizada, eu quero uma escola com piscina, tal. Você tem um perfil. Se você falar, não, eu não quero isso, eu acho que o mundo hoje está muito agressivo, muita violência. Eu quero que meu filho tenha contato com os animais, com terra. Então, depende do que os pais buscam para os filhos. Essa escola atende crianças de três meses até seis anos de idade. Os alunos ficam aqui das sete da manhã até as sete horas da noite. Passam muito mais tempo com os professores do que com os pais. É aí que surge um impasse. Antigamente, a escola era simplesmente para a gente só ensinar a parte pedagógica, né? O ler e o escrever, vamos dizer assim. E hoje em dia, não. Hoje em dia, nós somos cobrados a questão de como se comportar numa mesa, porque a criança almoça com a gente, como pegar num garfo, como pegar numa colher, como, né, manusear um copo, não ficar só no... Porque o pai fala assim, ah, mas eu vou no restaurante, eu sou obrigada, meu filho ainda tomar no copo de bico, meu filho ainda tem tantos anos, mas é você que tem que ensinar, porque eu não fico com meu filho. O papel de pai e mãe é educar. A educação vem do berço, vem de casa, e não adianta querer transferir isso para ninguém. Mas até que ponto terceirizar a responsabilidade da formação dos filhos vale a pena? Eu acho que a criança, convivendo com outras crianças, favorece a socialização, né? Favorece a convivência com pessoas diferentes, pessoas estranhas, não fica aquela criança coada. A escola cabe o papel de ensinar, de educar, no sentido de orientar, de levar conhecimento para as crianças, e claro, reforçar a educação que ela já traz de casa.